Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção e a função de contatos de estar sintonizando seus contatos para dentro do aplicativo Bradesco no seu celular então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você realizar essa configuração bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso você vem até em app, dentro de app você aperta ver todos os aplicativos logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Bradesco vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de contatos selecionando a opção de contatos vai aparecer permissão para acessar os contatos Bradesco permitir que esse app acesse os contatos aonde vai estar em não permitir? então você coloca permitir e a partir do momento que você colocou permitir já vai estar ativando essa função e essa permissão aqui dentro do aplicativo Bradesco no seu celular então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima galerinha do canal e até a próxima galerinha do canal Vamos lá.